TV Cobertura, voltamos com mais informações para você. Faltam exatamente 15 minutos para os jogos começarem. A gente terá uma grande partida, um grande jogo com grandes jogadores. Tiago Wilde vs João Reis. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo nosso site www.tvcobertura.com e se você estiver por Curitiba, venha acompanhar aqui ao vivo. A entrada é franca no Graciosa Country Club. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece, cada lance, cada informação, acompanhe nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. TV Cobertura, o novo conceito de TV.